Bom, o comando repetição para em Python, ele vai depender de listas, tá? É por isso que a gente viu listas no vídeo anterior. A sintaxe desse comando é, então, a palavrinha para, que é for em inglês, o nome de uma variável qualquer aqui, tá? Que eu deixei genericamente como var, o comandinho in, que a gente viu que funciona em cima de listas, e uma lista, tá? E aí, dois pontos, sempre tem isso. Então, para cada variável na lista. A leitura é bem o que ele vai fazer. Aí, indentado, então, no corpo desse comando, a gente vai ter os comandos que vão ser executados para cada elemento que estiver na lista, tá? Terminado o laço, a gente volta no nível de indentação normal e executa os comandos que estiverem ali. Como é que esse comando aqui, então, funciona? Atribuindo a variável var, ou qualquer nome que você quiser dar, cada valor que está na lista na ordem, né? Então, a lista é uma coisa ordenada. Eu vou primeiro pegar o primeiro elemento da lista e atribuindo a variável var, e aí eu executo o que está aqui dentro. Aí eu pego o segundo elemento da lista, atribuo a variável var e executo o que está no corpo do laço. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro, né? For i, in e uma lista. Então, para cada valor que estiver na lista, eu vou atribuir para a variável i e vou fazer a impressão desse valor que está na variável i. Então, este comando aqui vai imprimir na tela em ordem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente pega o primeiro valor, atribui na variável i. Executo o que está aqui dentro. O que está aqui dentro pode usar a variável i, portanto, ou não, né? Lembra que a questão é que o que eu vou estar repetindo, o que quer que seja que esteja aqui dentro, né? Do corpo do for, eu vou repetir isso cinco vezes, já que eu tenho cinco elementos na minha lista, tá? E, em particular, aqui, foi útil usar o próprio valor da variável i para imprimir o valor de 1 até 5. Então, é como se estivesse fazendo uma contagem. A ideia do for no para, né? No Python é exatamente essa. É fazer uma repetição, uma quantidade finita de vezes, quantas vezes, quantos elementos estiver dentro daquela lista, tá? E aí, eu poderia substituir, ao invés de fazer essa lista na mão, né? Substituir isso daqui por for i in range de 1 até 6. Também iria ter o mesmo resultado, né? Imprimir os números de 1 até 5. E é uma coisa que a gente vai usar bastante, né? Eu vou ler um n qualquer inteiro. E vou fazer um laço aqui de i variando no range até esse n. Então, lembra que range n devolve para a gente uma lista. Qual lista? A lista que começa no zero e vai seguindo de 1 em 1 unidade até esse n dado, que eu desconheço, né? Por isso que eu fiz genericamente aqui assim. Então, o que vai ser impresso, por exemplo, quando eu atribuir aqui ao meu n, o valor 7. O que vai ser impresso em tela é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, se eu queria imprimir de 1 até 7, foi errado o que eu fiz. Eu poderia arrumar isso, por exemplo, mandando imprimir o i mais 1. Aí iria funcionar. E iria resolver, né? Ou, como eu fiz ali em cima, deixa a impressão do i, mas faz o range variando de 1 até 8. Ou n mais 1. Aí iria funcionar também, certo? Então, a questão de você usar as variáveis dentro do corpo do laço, né? Você tem que só tomar cuidado com isso, né? Quais valores ela está recebendo. E usando as variáveis ou não, né? A variável de controle do seu laço ou não, pode ter certeza que o laço vai se repetir quantidade de vezes igual ao tamanho da lista que você está gerando, tá? Então, se a sua intenção é repetir algo por n vezes, esse laço escrito desse jeito funciona. For in range até n. Mas se você está querendo os valores de 1 até n, tem que tomar cuidado lá dentro do laço, tá? E aqui só para dar um exemplo estrutural, a gente não vai usar assim, mas funciona, né? Tem uma variável que eu chamo de elen, elemento, né? Para cada elemento nessa lista. Quando você executar este for aqui, o que vai aparecer na sua tela é a palavra gato em uma linha, a palavra cachorro em outra, a palavra true em outra e o número 34 em outra, tá? Porque é isso que o laço está fazendo. Ele está pegando cada um dos elementos, atribuindo a variável, e aqui eu escrevi errado, aqui é elemento, né? Atribuindo na variável e aí eu posso usar essa variável dentro do laço. Então, eu sei que este laço vai executar 4 vezes, porque é o tamanho da minha lista, né? E mais do que isso, ele vai estar usando também o conteúdo de cada elemento ali da lista. Agora, o que a gente vai usar mesmo, né? É esse for in range, ok? Gerar uma lista numérica para o laço executar. Então, eu li um valor de n qualquer, tem uma variável soma aqui igual a 0, por exemplo, e estou fazendo um laço. For in range de 1 até n mais 1. Então, isso é uma lista, né? Que vai, então, devolver os valores 1, 2 até o n. E aí, o que eu estou fazendo é usar o valor dessa variável somando, né, ao que eu já tinha na variável soma. Então, o que esse código aqui está fazendo? Somando os números 1 mais 2 mais 3 até o n qualquer, tá? Então, eu consigo, com essa funçãozinha, fazer o somatório dos n primeiros inteiros, para qualquer que seja o n, né? Portanto, que ele seja positivo. Se a pessoa me passar um n negativo aqui, qual vai ser o resultado da variável soma aqui na linha, numa linha 5, né? Se você mandar imprimir o valor da variável soma aqui e o seu n é negativo, o valor da variável soma é 0, certo? Porque essa lista aqui vai ser vazia. Então, o seu laço vai executar um número vazio 0 de vezes, o tamanho daquela lista, né? Se ela é vazia, ela tem 0 elementos. Então, o laço não vai executar, tá? Então, esse é o jeito que a gente vai usar. Por quê? Porque isso é exatamente o que a gente viu de algoritmos. E todas as linguagens de programação oferecem formas de você fazer o laço para do jeito que a gente viu em algoritmos. Inclusive o Python, né? Por mais diferente que seja esse laço de permitir você fazer coisas em cima de uma lista, e uma lista poder guardar qualquer coisa, né? Nomes, ao mesmo tempo, né? Guardar strings e valores booleanos inteiros. E o Python permitir que você manipule listas desse jeito. Todas as linguagens vão fornecer uma forma onde você possa automaticamente variar uma certa variável, né? Numérica. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente para o i variando de 1 até n, com o i sendo incrementado em 1 em 1 unidade. Então, eu consigo escrever esse código aqui exatamente com os algoritmos que a gente viu. ou o contrário, né? Eu consigo escrever algoritmos da forma como a gente viu facilmente também em Python, tá? Então, outra função que a gente viu lá em algoritmos era uma função para calcular o fatorial de um número, né? Então, eu quero calcular o fatorial de um número n qualquer. Isso certamente vai ser também um inteiro. Eu tinha chamado a variável antes de multi, porque está carregando a multiplicação, mas fat de fatorial também. E o que a gente está fazendo aqui é para cada valor nesta lista. Qual é a lista? Dos números 2, 3, 4, até o n, certo? Se tem n mais 1 aqui, vou até o n. Então, na primeira iteração do laço, o i vai valer 2. Então, eu vou pegar o valor que eu já tinha antes, que era 1, e multiplicar por 2 aqui no corpo do laço. Terminado essa execução, o i agora vai valer 3. Então, eu vou pegar o que eu já tinha, que era 2, e multiplicar por 3. Agora, fat vai ter 6. Na próxima iteração, o i vai receber o valor 4. O que eu já tinha era 6, eu vou multiplicar por 4, certo? E depois que o laço acabar, o que vai estar na variável fat é justamente o fatorial do número, certo? E veja também, deixo para você observar com um pouco mais de calma, que essa função funciona para qualquer n maior ou igual a 0, tá? Eu não coloquei uma documentação da função só porque eu queria que as coisas coubessem aqui nesse slide, mas lembre-se que tem que ter uma documentação. Então, nessa documentação você já pode colocar, devolve o fatorial de um n maior ou igual a 0. Se você passar um número menor, não vai funcionar. E a minha função principal, ela está lendo dois números, n e k, inteiros, né? E eu estou calculando o que a gente chama de coeficiente binomial de n e k, que a representação gráfica é assim, né? Com duas parênteses bem grandes aqui, e é como se fosse uma fração, né? O n em cima do k, mas não tem nenhum sinal aqui de divisão, não. Então, o coeficiente binomial de n e k, a definição dele é justamente o fatorial de n dividido por fatorial de k multiplicado pelo fatorial de n menos k. E aqui é uma outra forma, eu gosto de dar esse exemplo, né? Porque a gente está vendo aqui, então, fatorial de n dividido por fatorial de k que multiplica o fatorial de n menos k. É literalmente a definição, tá? Só precisei justamente calcular o fatorial. E aqui é só para dar um lembrete para vocês de como funções ainda são importantes, né? Por mais que eu pudesse usar esse laço aqui dentro da função main, não faria muito sentido eu ficar fazendo as mesmas coisas três vezes, né? Para eu poder calcular o fatorial de cada um desses números. Então, eu fiz uma função para me ajudar.